Hoje eu vou contar aqui para você Uma história triste no Rio Grande Tchê, pro tricolor Tava tranquilão Pois na ida foi na Argentina ganhar E na volta o Grêmio só ia treinar Mas meu irmão O River pressionou e entrou muito a fim Porém o Leonardo pôs pingos luzes Um a zero pro Grêmio Administrar foi só o que restou Mas o Cebolinha não colaborou E perdeu um gol feito Voltando só dez pra acabar Com um gol contestado incendiou o fim Mal sabiam que ia piorar Que depois entraria o Grêmio e ele entrou assim Meteu a mão, usaram o VAR Marcou penalidade e então o juiz Gol do River ao imortal Mostrou que é impossível dizer que não se morre no fim E o Bertão da ida não foi nada bem Viu o Benedetto entrar e fazer Os seus dois gols Os seus dois gols Ferrou o Bertão O impedimento E só pra complicar o Boca fez o gol O que tava difícil logo piorou Bateu o desespero Deu nisso não eliminar O Boca lá na fase de grupos fraquinho Fez o gigante acordar E te tirar da briga fazer seu sonho morrer Ali o Palmeiras sentou virar Mas entrou o Benedetto e comeu o porquinho Agora só que resta é dar Amor para os gremistas que também morreram já no fim